Você gostaria de ajudar a sua comunidade envolvendo seus familiares, amigos e até mesmo sua empresa? Aqui está a sua chance. Vozes contra a Violência é sua agência local contra a violência doméstica e abuso sexual. Nosso objetivo é eliminar a violência em nossa comunidade, aumentando a consciência do público para esses problemas. Estamos sediando o terceiro caminho para quebrar o silêncio. É sábado, 18 de outubro, e estamos procurando por indivíduos que se organizem em times e caminhem conosco. As inscrições são gratuitas. Vá ao website do evento e inscreva-se como capitão de um grupo. Convide a todos para inscrever-se como parte do seu time. Aí você pode ajudar a levantar os fundos que necessitamos tanto para suportar os serviços do Vozes. Não espere. Os times já estão se formando. Juntos, nossas vozes soarão mais fortes. Juntos, nossas vozes soarão mais fortes.